Bem-vindos ao Arte Enquest, do podcast Delivery Expresso da Cultura e sem enrolação. O tema de hoje é uma das obras de arte mais famosas da história, no teto da Capela Sistina. A Capela Sistina é uma das capelas do Vaticano, construída durante o reinado do Papa Sisto IV, no final do século XV. Mas o que a torna tão especial é o teto, que foi pintado pelo famoso artista renascentista Michelangelo. O teto da Capela Sistina é uma das obras de arte mais impressionantes já criadas. É uma abóbada curva, que cobre toda a capela, e mede mais de 40 metros de comprimento e 14 metros de largura. Michelangelo trabalhou no teto da Capela Sistina por quatro anos, de 1508 a 1512, e pintou mais de 300 figuras em uma série de nove painéis separados. O trabalho de Michelangelo no teto da Capela Sistina é um exemplo notável do estilo renascentista, que enfatizava a precisão, a proporção e a perspectiva. Ele usou cores brilhantes e contrastantes para criar um efeito dramático e ilusório. As figuras que ele pintou incluem cenas do Gênesis, a criação do homem, a criação de Eva, o dilúvio e muitas outras histórias bíblicas. Uma das características mais impressionantes do teto da Capela Sistina é a qualidade do detalhe. Cada figura é cuidadosamente pintada com uma precisão incrível, capturando a essência de cada personagem e cena. Michelangelo trabalhou em um andaime de madeira suspenso no teto da Capela Sistina, que lhe permitiu pintar em todas as áreas da abóbada. A obra levou tanto tempo que o artista ficou com problemas de visão, devido à constante observação da pintura de cima. O teto da Capela Sistina é considerado uma das obras de arte mais importantes do mundo, tanto pela sua beleza quanto pela sua importância histórica. É um exemplo notável da habilidade e talento de Michelangelo e é um símbolo da grandiosidade da Igreja Católica. A capela ainda é usada para a eleição do Papa e outras cerimônias religiosas, o que a torna ainda mais significativa para a história da Igreja. E assim, chegamos ao fim deste Artcast sobre o teto da Capela Sistina. Esperamos que tenham gostado de conhecer um pouco mais sobre essa obra de arte icônica. Obrigado por nos acompanhar e não esqueça de curtir e compartilhar em suas redes sociais. Até a próxima! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma